Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um conselho de tarô, o conselho semanal. Eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxesa e se você gosta de tarô, astrologia e várias outras dicas de bruxa, esse é o lugar pra você, então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vocês já sabem, né? É hora de se concentrar, fecha os olhos, pensa na energia que você deseja pra essa semana, vai lá e escolha a tua carta. Se você escolheu a carta de número 1, nós temos um 4 de copas. Tá insatisfeito com alguma coisa? Aquela sensaçãozinha de... né? A cara de tédio do ser humano. Bom, é importante olhar pra esse sentimento, mas sem criar rancores, sem criar movimentos de ingratidão. Tá insatisfeito? Vamos mudar, vamos criar uma energia de movimento pra tua vida. Olhe pra tudo que você tem com muita gratidão e respeito até o lugar onde você chegou. Isso é importante pra te dar forças pra continuar. Olhe praquilo que você tem, veja o que você quer melhorar e traça um plano. Nada de ficar muito tempo parada, a água parada dá mosquito, então é interessante que você use essa energia de insatisfação para movimentar a sua vida. Para de reclamar daquilo que você tem, porque você acaba gerando um movimento muito pouco próspero na sua vida quando você faz isso. Pra quem escolheu a carta de número 2, mão na massa, galerinha. A carta do mago vem trazer energia de movimentação, manipulação de energias, afinal de contas é isso que o mago faz, né? Ele junta ali os seus pauzinhos, sua varinha, gira no ar e transforma a vida. Esse é um momento muito legal de você colocar projetos pra fora, colocar ideias pra fora, começar coisas novas na sua vida. Você tem tudo o que você precisa pra começar. Não coloque pensamentos sabotadores na sua cabeça agora, não fique tentando terceirizar possibilidades. Ah, eu dependo de não sei o que. Não, você depende de você, você tem tudo o que você precisa, faça uso das ferramentas que você tem e se faltar alguma coisa você corre atrás lá na frente. O importante é começar. Pé na areia, começa a caminhada, veja tudo aquilo que vem através dessa energia da movimentação e siga em frente, transmutando, transformando a sua vida pra aquilo que você quer alcançar. Carta de número 3. As ideias estão borbulhando e aflorando na sua cabeça agora. Ótimo momento, canetinha na mão, caderninha do lado. Muita coisa pode vir e vai ser interessante que você anote tudo. Essas ideias frescas podem não vir de uma forma muito concreta, muito bem estruturada, mas todos os insights serão proveitosos lá na frente. Você vai estar bacana pra se comunicar aí, né? A gente tem Mercúrio já liberto desde o dia 18, então vai estar legal pra você colocar as suas ideias pra fora, você conseguir se fazer entender, cuidado com a língua, não fala demais, cuidado pra quem tu conta os teus projetos. O mais interessante agora realmente é anotar, formular tudo, entrar em contato só com aquelas pessoas que você sabe que são confiáveis pra você e depois, mais adiante, com essas ideias mais maduras, você realmente sai por aí explorando todas as possibilidades. Cuidado com fofoca, cuidado com aquilo que chega pra você de forma meio truncada. Essa é uma carta de muita comunicação, mas tem que ter responsabilidade. E aí, como é que foi esse conselho pra ti? Fez sentido? Espero que traga muitas possibilidades pra essa semana na tua vida. Não esquece de curtir esse vídeo, de mandar pra aquele amigo ou aquela amiga que precisa de um conselho do Tarot também. E se você quiser um aconselhamento mais direcionado, acesse esse link na descrição do vídeo pra marcar o teu horário. Vai ser uma alegria te receber e te atender. Bom, por hoje é só. Não esqueçam de seguir esse canal e também me seguir lá no Instagram, arroba dani__brucheza. Fiquem bem, uma ótima semana. Um beijo da bruxa e até a próxima. Tchau, tchau.